Alô galera canarinho, alô pessoal de Erechim, pessoal do Ipiranga, aquele abraço, o Ipiranga é líder da Série C do Campeonato Brasileiro, faltando apenas quatro rodadas para o final da fase classificatória, o Ipiranga está muito próximo da vaga para a próxima etapa. Alô pessoal do Zeca, alô Zequinha, galera do São José, fez um baita jogo nesse domingo em casa no Pastareia, derrotou o Paraná, adversário direto para fugir do rebaixamento, 1x0 para o Zequinha, São José escapando do rebaixamento para a quarta divisão para a Série D do Campeonato Brasileiro. A partir de agora, o papo é reto sobre o Ipiranga, sobre o São José, as chances dos gaúchos nesta Série C do Campeonato Brasileiro, confirmando, faltando apenas quatro rodadas para o final da fase classificatória. Antes disso, aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, tem o quê? Tem o link, o link da kto.com, vai lá, acessa o link, vai no site kto.com, te inscreve lá, faz teu primeiro depósito, aí vai pedir, insira o código promocional, o código é Paulinho, para você receber 20% de bônus do primeiro valor depositado na KTO. Fez tua inscrição, colocou o código Paulinho, depositou lá, aí entra no chat, bate um papo com a galera da KTO. E é papo com uma pessoa, não é com a máquina, não vai falar com o computador, não, é com uma pessoa. Paulinho disse, como é que é essa história? Paulinho disse que eu ganho aí 20% de bônus, como é que é essa história? Na hora, na hora, a galera da KTO deposita para ti. Colocou lá 100 reais, depositou 100 reais, já vai estar no site 120, 20% a mais. Depositou 200, vai ter 40 a mais lá, 240. Depositou 500 reais, vai ter 100 pau para apostar a mais, 600 reais. Na hora, 20% de bônus, tá bom? Então, você começar a se divertir nessa parceria da KTO e também aqui do plantão do Paulinho. É só chegar lá no site, kto.com, te inscrever, vai ter o depósito e colocar o código promocional Paulinho. É isso aí, diversão a toda prova, vem brincar com a gente na kto.com. Vamos lá, pessoal, olha só, quem tá passeando, brincando na competição é o Ipiranga. Empatou, deixa eu passar aqui a rodada, empatou nesse domingo pela manhã em Florianópolis com o Figueira em 1x1. O Figueirense saiu na frente, a Ipiranga empatou no primeiro tempo ainda com o Quirino e garantiu a primeira posição na classificação geral final desta 14ª rodada, que é a 5ª do retorno. E outro jogo importante para o futebol gaúcho aconteceu no final da tarde desse domingo, no Pastareio, São José bateu por 1x0 o Paranaclube, jogo direto, chamado jogo de 6 pontos pelo não rebaixamento para a Série D na quarta temporada. A rodada teve ainda Novo Horizontino 1, Criciúma 0, Oeste e Botafogo de Ribeirão 0x0, teve Ituano 2, Mirassol 1. Voltando para a classificação, que apresenta, portanto, na liderança, Ipiranga com 27 pontos. Para ter uma ideia, 64% de aproveitamento tem o Ipiranga na Série C do Brasileiro. São duas chaves com 10 equipes em cada chave. Ao final das 18 rodadas, já foram 14 até agora, ao final das 18 rodadas, os quatro primeiros classificados de cada chave avançam para a segunda etapa da competição. E os dois últimos de cada chave caem para a Série D, para a quarta divisão da próxima temporada, a temporada 2022. Para ter uma ideia, pessoal. O Ipiranga, na próxima rodada, recebe em Eregim o Lanterna Oeste. A tendência é que o Ipiranga faça o tema de casa, que vença a partida e chegue aos 30 pontos. No ano passado, na temporada 2020, E20, o quarto colocado no final da 18ª rodada tinha aqui 29 pontos. Se o Ipiranga chegar a 30, então, pela média da temporada passada, ele vai estar classificado para a próxima etapa da competição. Estariam passando de fase hoje. O Ipiranga, no Novo Horizonte, com 27, o Criciúma, que tem 26, o Ituano, que tem 25. São quatro vagas. Ainda brigam pelas vagas. O Botafogo e o Figueirense, com 20 pontos. E uma... Não dá para dizer que brigam ainda, mas seria só uma questão matemática mesmo aqui, de Mirassol e São José. Faltam quatro rodadas. Faltam 12 pontos para disputar. Mirassol e São José têm 16 pontos, mais 12, 28. Certo? Mas aqui apenas a questão é matemática mesmo. Brigam efetivamente pela vaga, ou pelas vagas, ainda. Figueirense e Botafogo, com 20. O Ituano, com 25. Criciúma, com 26. E os dois aqui quase classificados. O Ipiranga e o Novo Horizonte, com 27 pontos na tabela. Então, o Ipiranga brigando, olhando para cima, pensando na próxima etapa da competição. Para ir sim. Aí serão dois quadrangulares na próxima etapa. Quem ficar na primeira ou na segunda posição de cada quadrangular, vai para as semifinais da Série C e, consequentemente, garante vaga para a Série B da próxima temporada. Então, o Ipiranga, passando de fase agora, tem que, no mínimo, ser segundo colocado no próximo quadrangular, da próxima fase, para subir para a Série B de 2022. O São José. A briga do Zequinha, que pega agora, no próximo final de semana, o Mirassol lá em São Paulo, certo? A briga do Zequinha para escapar do rebaixamento. Então, a vitória sobre o Paraná foi sensacional. Por quê? Faltando quatro rodadas para terminar a fase classificatória, faltando aí 12 pontos para disputar, o São José abriu seis, seis de vantagem sobre o Paraná. O São José tem 16 pontos contra 10 do Paraná. Os dois últimos caem para a Série D da próxima temporada. Então, a vitória foi importantíssima. O Zequinha praticamente colocou o Paraná na Série C da próxima, na Série D, na quarta divisão da próxima temporada. Então, o São José, respirando mais aliviado, repito, pega o Mirassol agora, na próxima sexta-feira lá em São Paulo. Não pode perder. Até perder não seria ruim, mas se empatar vai ser um resultado sensacional para o São José contra o Mirassol. Vai depender do que fizer também o Paraná na rodada. Mas como o São José já abriu seis de vantagem, então, repito essa palavra, a vantagem é muito grande para o Zequinha, que faltando, portanto, quatro rodadas para o final, faltando 12 pontos para disputar, o Zeca já abriu seis de vantagem sobre a equipe do Paraná. Então, parabéns aí ao Ipiranga, praticamente classificada a próxima fase da competição. Se vencer o Oeste no fim de semana em Erechim, garante essa vaga. Tem, no momento, 64% de aproveitamento, mais de aproveitamento aí do Ipiranga na competição. Parabéns também ao São José, que jogou muito contra o Paraná nesse domingo, abriu seis de vantagem, tem, no momento, 38% de aproveitamento, e está escapando do rebaixamento para a CDD da próxima temporada. Joinha e like para o Paulinho, pessoal, para você jogar para cima este vídeo e os demais vídeos aqui do Plantão do Paulinho. Claro, não esquecendo aí, tocando o sininho para receber as novidades do Plantão do Paulinho. Valeu, abraço, tchau, fui! Tchau, 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 tchau. E aí E aí Tchau, tchau.